Subiu ao método terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina, na dada reunião, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço a presença do nosso vice-presidente, do nosso Binda Ambulância, também da comissão, Adriano Alvarenga, nosso amigo e nosso amigo Ricardo Campos. Segunda parte da ordem do dia. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na qualidade de autor da matéria, passo a emitir o parecer. Projeto de lei nº 404, barra 2023, institui o Programa Mineiro de Energia Renovável e da Outras Providências. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Nós vamos relatar com muita alegria esse projeto, deputado Adriano Alvarenga. Doutor e deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei em epígrafe busca instituir o Programa Mineiro de Energia Renovável e da Outras Providências, distribuída nas Comissões de Constituição e Justiça, de Minas de Energia e Agropecuária e Agroindústria de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição apreciada preliminamente pela Constituição de Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 18º, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável a fim de apoiar a geração e a distribuição de energia a partir de fontes renováveis em unidades produtivas rurais do Estado de Minas Gerais. Em suma, a proposição traz as diretrizes e os objetivos do programa, os meios para alcançá-los, o público ao qual é direcionado e as fontes de recursos financeiros para a sua implementação. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu por apresentar o substitutivo número 1 para adequar constitucionalmente a proposição no que diz respeito à iniciativa legislativa, com a conversão do Programa em Política Pública de Atentura de Diretrizes e Objetivos destinados a orientar a ação governamental na matéria. Foram incorporadas sugestões de emendas apresentadas pelo deputado Dr. Jean Freire, Lucas Lamar e Leleco Pimentel, para que as diretrizes da política alcançassem a agricultura familiar e a agroecologia. Além disso, foram adequados alguns dispositivos que tangenciavam matérias de iniciativa do Executivo. Na justificativa do projeto, o autor destaca que a implementação de tecnologias no geral e, mais especificamente, das técnicas de agricultura de precisão contribui para a redução do custo das atividades agrícolas e da emissão de gases de efeito estufa, promovendo o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Deixa claro, no entanto, que tais resultados são dependentes do acesso e da disponibilidade de energia elétrica e associa os benefícios das fontes renováveis aos esperados, com a elevação do nível tecnológico. De fato, estimular a produção própria e interna de energia nas unidades produtivas pode elevar a redução do custo da produção e ampliação da competitividade dos produtos agrícolas e agroindustriais, além de estimular a expansão das cadeias produtivas já existentes e o surgimento de novas. Em consequência, também pode fomentar as economias locais e gerar trabalho e renda. Além disso, a adoção das fontes de energias renováveis proporciona uma produção mais sustentável na medida em que minimiza a dependência dos combustíveis fósseis do processo produtivo direto e indireto. As fontes de energias renováveis disponíveis no campo são diversas, como as pequenas quedas d'águas, os resíduos agrícolas, o vento e o sol. Integradas às tecnologias apropriadas, podem proporcionar autonomia energética, permitindo a implantação de processos eletrointensivos. Além disso, favorecem a redução no valor dos produtos e dos serviços, tendo em vista que o produtor, uma vez amortizados os investimentos iniciais, terá como alternativa não só repassar ao consumidor os custos elevados da energia elétrica convencional, elevando sua competitividade, ou capitalizar a redução dos custos, do custo, de custos proporcionados pela geração própria, elevando sua renda, o que coloca como player do setor energético. Neste contexto, é importante destacar que todas as ações do poder público destinadas ao apoio à economia rural, desenvolvimento rural sustentável, têm como base a Lei nº 11.405, de 1994, com as atualizações a qual dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola. Isso torna pertinente a avaliação de incorporação da matéria do projeto em análise em seu bojo. Dessa forma, sugerimos, em lugar de se propor a criação de um programa mineiro de energia rural renovável ou de instituir diretrizes para uma política estadual de energia rural renovável, seja implementada a ação, a alteração, na sessão 9, Identificação Rural, do capítulo 5º dos Instrumentos de Política Agrícola da referida lei. Assim, busca-se incrementar a política estadual de desenvolvimento agrícola e, ao mesmo tempo, atender a meritória proposta do autor em diploma legal já destinada à orientação da política agrícola do Estado. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 404, barra 2003, em primeiro turno, a forma do substitutivo nº 2, a seguir redito. Substitutivo nº 2. altera a lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da autosprovidência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os artigos 45 e 46 da lei... Os artigos 45 e 46 da lei nº 11.405, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45. O poder público promoverá o acesso de estabelecimento produtivos rurais e a energia elétrica em cooperação com as entidades associativas e representativas dos produtores rurais observadas a prioridade definidas pela CEPA. Parágrafo 1º. O acesso de energia elétrica que se refere ao CAP deverá se dar preferencialmente por meio de ligação à redistribuição elétrica, com estímulo ou subvenção pública na forma do regulamento e de instalação de unidades de minigeração e microgeração, no âmbito de sistema compensável nacional, consideradas as fontes de energia renovável disponíveis em cada estabelecimento e sua demanda energética. Parágrafo 2º. Para fins dispostos nessa lei, considera-se energia renovável àquela proveniente de fontes naturais inesgostáveis ou de baixo impacto ambiental que resulta em degradação dos recursos naturais e que contribui para a redução das emissões de gases de efeito ou estufa, como a energia solar fotovoltaica, a biomassa, o biogás, a energia eólica e a energia hidráulica gerada em centrais de geração hidrelétrica, CGHs, e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, entre outras. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Nas ações do Estado voltadas à promoção do acesso de estabelecimentos produtivos rurais de energia elétrica, poderá ser fomentada a utilização da energia solar térmica em complementação à energia elétrica. Artigo 46. As empresas concessionárias de energia elétrica controladas pelo Estado deverão cooperar na implantação dos programas de produção do acesso de estabelecimentos produtivos rurais à energia elétrica, inclusive na captação da mão de obra. Parágrafo 1º. Entre outras ações definidas, em regulamento, o poder público poderá promover gratuitamente para ligação nova ou extensão de rede elétrica, no caso consumidor pertencente à classe residencial rural de baixa renda, independentemente de titular da propriedade ou de posse da unidade conservadora. Parágrafo 2º. O poder público poderá criar mecanismos de inclusão que atendem às peculiaridades econômicas da agricultura familiar e da agroecologia. Artigo 2º. Fica acrescentado à seção 9 do capítulo 4º da Lei nº 11.405, de 1994, o seguinte, artigo 46a. Na promoção do acesso do estabelecimento de produtivos rurais de energia elétrica, o poder público observará as seguintes diretrizes. 1. Divulgação de tecnologias de transição eficiente e de seguranças energéticas. 2. Divulgação de conhecimento e oferta de capacitação técnica. 3. Aproveitamento de créditos tributários. 4. Incentivo a produtos empresários rurais e agricultores familiares para adoção de fontes renováveis de geração de energia nos estabelecimentos rurais. 5. Incentivo a pesquisa, desenvolvimento, inovação e a promoção de soluções tecnológicas para geração eficiente e segura de energia. 6. Estímulo com base na disponibilidade de energia elétrica à atração de investimentos para as cadeias agrícolas e a valorização da produção por meio da agroindústria. 7. Oferta de assistência técnica especializada em eletrificação da produção. 8. Estímulo a oferta de crédito subsidiado para os produtos rurais e agricultores familiares que utilizarem energias renováveis em unidades produtivas rurais. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Para discutir o parecer, o deputado Ricardo Campos. Quero primeiro saudar os nobres colegas, deputado Gil Pereira, deputado Binda Bulância, deputado Adriana Varenga, e dizer da alegria que é nós podermos sempre trabalhar projetos importantes para o Estado nessa comissão. Quero cumprimentar aqui o prefeito Marcão, de Serranópolis de Minas, o vereador Genilso, também vereador da cidade de Serranópolis. E lá, Adriano, eles praticam no dia a dia da política pública boa parte do que nós estamos discutindo aqui. Apoiar e potencializar a matriz energética para poder potencializar a geração de emprego e renda na zona rural, em toda a cidade. Quero saudar também o nosso amigo Milton Reis, secretário de Desenvolvimento Econômico, lá de Salinas, onde nós temos lá, nessa semana, o festival gastronômico. É muita comida boa, e não só cachaça, não é, Milton? Está no Museu da Cachaça, que tem sido referência de museu, não só de cachaça, mas da história da cachaça, em toda a região. Queria aqui, deputado, trazer o mérito. Acabei de dialogar com o deputado Adriano, primeiro, cumprimentando ele pela iniciativa. Um projeto muito importante que o Estado precisa realmente potencializar o apoio na produção e também incentivação das energias renováveis, em especial na zona rural. É lá que está a maior parte do nosso território. E aí eu queria propor, com o apoio dos novos colegas, que fosse acrescido dois itens, dois incisos, no artigo 4º dessa importante lei. Nossa emenda seria, acrescenta-se ao artigo 4º os seguintes incisos. Artigo 4º, inciso 12º, a priorização da aprovação de recursos e projetos de municípios que visem implantar forças biodegradáveis como mecanismo de energia limpa. E, inciso 13º, a garantia de recursos para o financiamento da energização de postos artesianos coletivos, unidades produtivas e arranjos produtivos associativistas. Essas propostas aqui, para contribuir com esse importante projeto do deputado Adriano Valenga, ela visa, deputado Bim, garantir que o Estado, nas ações do BDMG, nas ações das secretarias diversas, priorizem esses recursos para essas ações para os municípios que precisam muito do apoio, como, por exemplo, a questão da energia fotovoltaica em postos artesianos. Nós temos comunidades rurais, deputado Adriano, que as contas de luz chegam a 3, 4 mil reais por mês e não têm condição de pagar. As associações promovem bingo, rifa, leilão, passam constrangimentos de ter a energia cortada pela CEMIG e nós acreditamos que apoiar esse seu projeto de lei, incluindo esses dois incisos aqui, poderá contribuir para que, em breve, quem sabe, todas as nossas comunidades rurais possam ter seus postos artesianos e suas unidades produtivas atendidas lá, com a energização fotovoltaica, que é uma energia renovável das mais limpas e da melhor que nós temos. Então, eu queria pedir o apoio e a autorização de nós colocarmos essa emenda junto a esse belo projeto para poder contribuir com ele, o qual nós apoiamos com muita firmeza, posso ter certeza. Eu recebo aqui a emenda do deputado Ricardo Campos. Vou suspender a reunião por dois minutos para que a gente possa ver aqui com a assessoria a técnica para ver se cabe a questão da garantia dos recursos. Então, está suspenso por dois minutos. Favorável ao projeto sobre as propostas de emenda do deputado Ricardo Campos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. As deputadas, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam com cinco anos. Aprovado. com a aprovação do parecer, perdão, proposta de emenda com a opinião favorável. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião favorável deste relator. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. é dada a nova redação com o nosso parecer favorável. projeto de lei. Então, está aprovado, deputado Adriano Varenga, quer fazer alguma consideração sobre o projeto de lei de vossa excelência, projeto de lei 404, barra 2023. Queria agradecer ao nosso presidente, nosso decano, Gil Pereira, ao nosso líder, Ricardo Campos, ao Binda Ambulância, por ter apoiado aqui nessa comissão esse projeto tão importante e tão justo. Tão justo, porque sou da zona da mata, do Vado Ipiranga, e no início dos anos 2000, se não fosse a energia renovável através dos mil de gestores, infelizmente, a nossa cadeia produtiva estava muito prejudicada. Metade das uniculturas instaladas hoje não estavam nem funcionando, porque a demanda energética não suprime toda a necessidade que precisamos. Na última reunião pedimos a nossa tão urgente reforma e ampliação da nossa subestação em Jequiri, porque falta de energia. Então, hoje nós estamos votando um projeto dessa comissão que tenho certeza que no plenário vai ser aprovado é para fazer, promovermos a justiça. Justiça àqueles produtores rurais que lá atrás fizeram a sua parte, tanto no ambiente ambiental, econômico e sustentável, fazendo o uso dos mil de gestores. Os mil de gestores tocam várias suinoculturas, tenham amigos suinocultores que tocam também as suas lavouras através da energia renovável, tocam pivô, sistema de irrigação em aspersão, rolão, enfim, fazem o uso correto. Então, esses produtores têm que ser isentos de impostos, os impostos mais adequados, eles têm que ter uma linha de crédito diferenciada, porque eles fazem bem não só para o nosso estado de Minas Gerais, mas dar exemplo em nível mundial. municipal, então, tenho muita honra de ser autor desse projeto, tenho muita honra de ter vocês ao meu lado, deputado Gil Pereira, deputado Ricardo Campos, todos nós da comissão, que apoiam-se à energia renovável, essa energia que foi falada muito na ONU, pelo nosso presidente Lula, por todos os nossos ministros, estamos dando exemplo aqui dentro de casa, nós parlamentares, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre ao lado da tecnologia, da inovação e, principalmente, dos mineiros e das mineiras, ontem o orgulho de estar fazendo parte, de estar contribuindo um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento, da nossa vivência no campo, sou um produtor rural, sei das dificuldades que temos no campo, você precisa ver de um transformador de 75, é uma dificuldade, é uma novela, infelizmente, é anos e anos, quando você tem o biodigestor, o energia renovável, que seja de qual for, você tem ela ali de imediato, que toca os seus motores, que toca os seus geradores e que toca a vida das pessoas para frente, essas pessoas têm que ser valorizadas, não só no discurso, mas na efetividade do dia a dia e essa lei, com certeza, protege, prevalece e incentiva todos os produtores rurais, produtores familiares, que com certeza já aderem desde o início de 2000, no Vado Ipiranga, na Zona da Mata, e tenho certeza por todo o nosso seminário gerais e com certeza com essa lei vai haver mais pessoas ainda interessadas, incentivadas e com certeza valorizadas. Obrigado, nosso presidente, obrigado, Ricardo Campos, obrigado a todos da comissão. Quero mais uma vez parabenizar pelo seu brilhantismo, deputado Adriano Varenga, pelo seu conhecimento como prefeito, como produtor rural e sempre pensando nos pequenos e naqueles que fazem a riqueza desse país, em especial do nosso estado e em especial da sua região. Então, parabéns, investir em energia renovável para ajudar o produtor, o pequeno produtor, é muito importante para o nosso estado. passo a palavra para o deputado Ricardo Campos, que também apresentou duas emendas importantes e que nós, como relator, aprovamos também duas emendas muito importantes que engrandeceu o projeto de lei. Obrigado, presidente, nosso decano e grande professor Gil Pereira. Parabenizar aqui o deputado Adriano Varenga pela bela iniciativa, que, com certeza, nós iremos avançar com esse projeto do plenário para contar com o apoio de todos os colegas dessa casa e conseguir apoiar o estado para que ele possa contribuir para essa política energética do nosso povo, em especial o trabalhador rural, os produtores que tanto precisam. Quero mais é cumprimentar, agradecer a acolhida das nossas emendas e parabenizar o deputado Adriano. Muito obrigado. Agora vamos passar para relatar também o projeto de lei 1159, Mertuno, que cria política estadual de incentivo ao consumo do etanol. É do deputado Raul Belen, avoquei para mim a relatoria. Doutor, deputado Raul Belen, o projeto de lei em epígrafe cria política estadual de incentivo ao consumo do etanol, distribuída das comissões de construção e justiça de minas e energias de agropecuária e agroindústria e de administração pública, a proposição foi apreciada preliminamente pela comissão de construção e justiça que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo no primeiro que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 18º do regimento interno. Fundamentação. O projeto de análise pretende instituir a política estadual de incentivo ao consumo do etanol com a esluga na hora de abastecer escolha o etanol. A iniciativa visa conscientizar o consumidor sobre a importância ambiental e econômica do etanol e valorizar como produto agropecuário mineiro. Além de objetivos gerais de incentivar o consumo do etanol, de promover o agronegócio, o setor sul-calculeiro e os produtores rurais, bem como a prática da agricultura de baixo carbono, o autor insere dispositivos que determinam o uso prioritário desse combustível na frota flex do Estado e de suas entidades, condicionando a vantajosa relação de custo do etanol com a gasolina. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça observou que a instituição da política pública estadual proposta pelo projeto de lei em estudo avança sobre temas de iniciativa exclusiva do Executivo. Apontou que cabe aquele poder avaliar de acordo com as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição estadual e pelas normas que reagem à administração pública qual o tipo de combustível que deverá ser utilizado na frota de veículos do Estado. Para sanar esse vício de iniciativa, apresentou o substitutivo no primeiro. De parte da Comissão de Mérito, lembramos que o segmento sul-cocoleiro, misto de agronegócio, agroindústria, indústria e usina de geração de energia elétrica, se destaca dos demais setores agrícolas pelo vigor tecnológico e pelas soluções ambientais desenvolvidas nas últimas décadas, assim como pela exemplar regularidade ambiental formal. Esses avanços importantes para a qualidade do trabalho, para a redução da pegada de carbono, para a sustentabilidade geral dos cultivos e do processo industrial. Implicam hoje a consolidação de múltiplas fontes de renda, como o etanol, o açúcar e a energia elétrica. Isso culmina a elevada competitividade global, o que coloca o setor entre os destaques do mundo agro. Sua expansão levou Minas Gerais à segunda posição na produção do etanol do Brasil. Apesar de já considerado no âmbito as políticas tributárias e desenvolvimento agrícola, considera-se que o poder público pode dedicar ao setor e ao seu principal produto o etanol, as ações e políticas de valorização que impulsionam ainda mais o Estado e no país. É com esse instituto que apoiamos a aprovação do presente projeto de lei com aprimoramentos trazidos pela comissão antecedente. Conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.159 barra 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ou parecer? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Queria saudar mais uma vez essa comissão através da nossa audiência pública com a Ciamig, com os empreendedores da área da energia de microdestilarias e, inclusive, da açúcar coleira, trouxe lá aquele debate caloroso sobre o etanol, sobre Minas Gerais como essa potência que é e trouxe aí o deputado Raul Belém muito feliz com essa proposição. E aí nós, como não tinha chegado a nós anteriormente do projeto, nós tínhamos duas proposições a sugerir aqui, que seria um acréscimo no artigo 2º, no inciso 5º ao 7º, que seria três proposições. Acrescentar ao artigo 2º o inciso 5º, incentivar a criação das microdestilarias, inciso 6º, apoiar e incentivar os microempreendedores e agricultores familiares associados e o inciso 7º, incentivar o abastecimento e o consumo do etanol produzido pelas microdestilarias por agricultores associados. A proposta aqui visa colaborar com o projeto do deputado Raul Belém é no intuito de que hoje a legislação federal permite a produção de etanol ou de biodiesel de biodiesel para consumo de cooperativas e de associações em suas diversas esferas de empreendimentos. Então, nós queríamos colaborar para que esse projeto pudesse incentivar ainda mais que o Estado possa apoiar a criação também de microdestilarias para que o etanol seja difundido ainda mais para os pequenos empreendedores rurais. Então, eu queria pedir aos novos colegas a apreciação dessa nossa proposta para podermos colaborar com esse projeto. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Recebo aqui dois minutos suspensos da reunião. Na matéria, eu imito minha opinião favorável à emenda do deputado Ricardo Campos. Encerra a discussão. Em votação parecer salvo proposta de emenda. Os deputados e as deputadas que se encontram aqui permanecem como se encontram, aprovado. Em votação, proposta de emenda que recebeu a opinião favorável deste relator. Os deputados e as deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. é dada a nova redação ao parecer. pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1149, barra 2023, em primeiro turno, da forma do substitutivo número um, com a emenda número um a seguir aposentada. A emenda número um ao substitutivo número um. Acrescenta-se o inciso quinto ao artigo dois do substitutivo no primeiro. artigo dois, artigo quinto, apoiar a criação de microdestilarias de base associativista como forma de incentivar o consumo de etanol pelos agricultores associados. Agora, cadê a redação? Agora, segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento número 3.427, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao gerente regional para o Estado de Minas Gerais da Agência Nacional de Mineração, ANM, em Belo Horizonte, pedido de informações relativas ao projeto de expansão da Lavra de Minério de Ferro no Complexo Casa de Pedra em Congonhas, da CSN Mineração vinculada à Companhia Siderúrgica Nacional CSN. O deputado Leleque Pimentel. Em votação, os deputados concordam, permanecem como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Adriano Alvarenga, o deputado Ricardo Campos, também nosso bem-de-ambulância, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado à assessoria dessa casa da pessoa de Renata e da minha assessora Angélica.